Bora ali, bora! Bora! Vai! 40 segundos, porra! Bora, bora! Olha, olha! Ele não vai pegar agora! Olha só, bota o pé no calcanhar! Bota o calcanhar! Bota o pé direito na cintura! Bota o pé direito na cintura! Bota o pé! Bota o pé direito na cintura! Agora sim ao pé direito! Para o pé direito na cintura! Aenda a oxe branca! A claiming de bota o pé direito na cintura! A bossa! Thank you for hugging a coragem! oh! Corporal e o calma! Please, prepare to de Manifin! Bota o pé direito no cintura! Bota oau na cintura! Oh! Bota o ou... Obrigado. 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 Alexis Carabafo, please report to the Czech Station. Obrigado. 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 Dei S. Dell, please report to the Czech Station. Cattooth, male, purple, feather. Novos Zolzi and Nicholas Master, concierge, please report to the Czech Station. Fares D. Benamkalem, please report to the Czech Station. Obrigado. V. Benamkalem, please report to the Czech Station. W. Benamkalem. Ex-trips, S. doiří, se. Onde élemalou, se. Onde élemalou ? Onde élemalou, se. Onde élemaly, se. Onde élemalou, se. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?